O volume de alegações foi revelador, chocante, desalentador. Eram 51 páginas de alegações de álcool, fumo, má conduta sexual e não era só o Carl Lentz. A liderança, particularmente entre os homens da igreja, parecia uma festa de república estudantil. Em última análise, essa cultura encontrou expressão na subjugação e abuso sexual de várias funcionárias e voluntárias. Mulheres maltratadas, casos amorosos, compartilhamento de fotos impróprias. A riqueza, as festas que os funcionários frequentavam. Acho que diziam que o Carl Lentz tinha dois carros que o apanhavam toda vez que ele ia ao aeroporto. Um para ele e outro para bagagem. Então, era só excesso em todos os níveis. E uma grande parte do relatório se concentra no estilo de liderança na cidade de Nova York. E também pinta um quadro de um ambiente abusivo, uma cultura tóxica, em que muitos voluntários e funcionários relatam ter colapsos mentais, ter que consultar terapeutas. E falam sobre o ambiente lá como sendo extremamente difícil e manipulador. Você podia ver a dinâmica do poder. Essa cultura de hierarquia muitas vezes incentivava funcionários e voluntários a serem invisíveis na presença dos pastores mais antigos. Tinha regras muito rígidas para serem seguidas ao lidar com os pastores do alto escalão. Você não podia olhar para eles e nem podia iniciar uma conversa com eles. Não falar com eles e não olhar eles nos olhos. A gente tinha que fazer parte da mobília. Basicamente, a gente não podia existir, basicamente. Mas a gente tinha que servir eles. Nós servimos aos nossos líderes. Nós os honramos. E como honramos os líderes? Como maquiadores, eles falavam para a gente passar as mãos em água fria, porque o Brian gostava da sensação de mãos frias no rosto dele enquanto a gente passava a base. E quando se tratava do Brian e Bob e o Carl e outros líderes do alto escalão, você nunca questionava. Era nosso dever fazer com que eles se sentissem como reis. A gente tinha que fazer com que eles se sentissem como reis.